...de preta, mavelada e periferia, que nunca se negou à luta, não vai parar de lutar. E que nós vamos meter o pé na porta e que nós vamos mais uma vez viver e derrotar esse governo fascista e genocida. Não adianta cortar o investimento na educação, porque nós vamos entrar na universidade. Nós vamos meter o pé na luta, porque nós vamos entrar no centro para toda a educação. Não é, não é, não é, sim. ...de preta, então, os professores e professores também estão nas ruas para lutar. Então, rede da equipa vai colocar a juventude, sim, no lugar que ela quiser e que nós quisermos ocupar, nós estaremos ocupando. Então, se curta emocionais, porque a juventude não está de brincadeira. Trabalha bem! Preste atenção!